Música Estamos aqui hoje para cobrir o lançamento do DVD do meu parceiro estourado, o Fabinho Adan Que vai estar arrebentando daqui a pouco, fazendo shows para a galera, 300 pessoas apenas, só os melhores, só a galera que botou na lista Fiquei sabendo que a lista estourou, então agora que você já sabe o que vai acontecer aqui hoje, vem com a gente curtir esse super show Fabinho Adan, o palco é seu parceiro, valeu Música Eu não tinha nada, me conseguiu, me deu, velho, brigado e sanguado, maravilhoso Música Eu não tinha nada, me conseguiu, brilho, 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 brilho Quebra da minha filha, quebra, senta, senta Senta na minha parte, senta na noite vem, valeu Música Senta na minha lugar, quebra da minha lugar Música E o meu nome adorou e eu não gosto de ouvir Eu vim coxar de ano quando tu deixa a vida O meu nome adorou e eu não gosto de ouvir Vou me puxar de lado quando quero me apagar Viro, viro, viro Viro, 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 viro Vou me tiro, viro, viro, viro Vou me tiro, viro, viro Tira, viro Vamos jogar uma ação do Flamengo e Paixão Vem, dá-me deixa o peirinho Vem, dá-me deixa o peirinho Esses seus netinhos e aqui que eu só tô perigo Dá-me deixa o peor, dá-me deixa o peor Vem, dê-me queira, viro, viro, viro Arroja bem E aí, a fi da TV Vai, quebram, quebram, ei, vai chorar Vem, eu sou um meu Vem, dê-me queira, viro O que é isso? A minha sombra, a minha sombra foi Esses seus reis, meu rei, faz tanto tempo Se vai viver a mim, fico comigo Abaixa a mim, pois você tem o meu homem E aí galera, pois você tem o meu homem Se vai viver a mim, fico comigo Pois você tem o meu homem Vale, vale, vale E aí galera, pois você tem o meu homem Nós abençoamos voltar e eu não quero saber Já sou ué e eu gozoo E eu ganho perto de um feliz Desinece pra vocês Quero ouvir, vai! Vamos pro mundo, gente! É que eu tenho que tomar sua garota nas pernas Juizoso Onde foi você foi Vai ser perfume de amor O que é que eu fiz de mim? Eu não achei outra flor Por uma beleza e a dor E tem você pra mim Deus fez a perna e o seu corpo fez Que me fez jogar te amar Deus fez a perna e o seu corpo fez